Ô galera, é luta, eu tô com a OS aqui, é a do seu Silvio Roberto Carvalho Gente, nós marcamos aí com o pessoal e viemos no sítio, é muito distante de Itabirita aqui Cara, situação zaça depois com essas enchentes aí, esse negócio, estrada muito ruim, mas muito ruim mesmo E aí nós chegamos no sítio aqui, rapaz, o rapaz não está aí, ó E tá difícil, mas aí nós vamos perguntar ali ao Roberto dos Cachorros, que ele botou também aqui na OS Ele botou que ficava próximo ao sítio Roberto dos Cachorros, aí o Roberto dos Cachorros é aqui na frente Nós vamos lá agora tentar falar com o Roberto aí, beleza? Eu vou virar a câmera aí pra vocês Isso aí é o meu companheiro de luta aí, o Eric aí Ô Eric, é o Roberto mesmo aí? É É o Roberto, né? Pronto, aí vamos ver aí, né, se o cara... Beleza Então assim, nós conseguimos passar, rapaz Nós conseguimos passar numa... Estou fazendo um videozinho aqui pra mostrar pra galera lá a situação, né, galera? Instalação no sítio sempre é complicada, né? Ainda mais sem contato, né? Porque tem um telefone aqui, quem atende é a filha dele lá em Belo Horizonte E assim, é um dificultoso mesmo Tá bom? Vou virar a câmera aqui pra gente Pronto, aí sempre... Sempre instalação no sítio é complicado, eu sei que é complicado demais, mas assim... Ele colocou o telefone da filha dele lá de Belo Horizonte Aí a gente liga quem atende é a menina, mas a menina não sabe informar como... Mas nós, graças a Deus, conseguimos chegar Muito distante, né... O acesso ruim Eu vou fazer umas filmazinhas aí, passando os acessos aí Tá? Mas, infelizmente, o acesso é muito, mas muito difícil mesmo E a hora de serviço dele tá aqui, né? Não sei se vocês percebem aí, né? Beleza! Então é mais ou menos por aí, gente Gente, aí... Aí nós chegamos agora aqui, ó Nós chegamos agora aqui, tá? Pô, vem cá, Eric Entra no carro aí, Eric É melhor, cara Evitar o acidente aí Porque são vários cachorros Ele falou que é mansinho, mas isso aí é pitbull É, ué Você viu o tamanho da cachorra, rapaz? Ô, pois é, rapaz Beleza! Como é que você tá lá, meu brother? Beleza! Beleza! E esses cachorros aí não pegam? Não, o bravo tá preso Tá preso, né? Esse aqui é filhote também, esse grandona Pois é, mas ele não vai estranhar a gente não, né? Não, comigo não O senhor que é o Silvio ou o Roberto? Silvio Roberto de Carvalho Silvio Roberto de Carvalho Ah, sabe que é o Roberto dos Cachorros, então é o senhor, ué É, eu mesmo Ele falou que todo mundo sabe o que é? É, ué É, ué Ele falou que todo mundo sabe o que é É uma gaiba, né? Uma gaiba Mas ainda bem que a gente Rapidão a gente vai instalar isso E aí, Eric? Como é que é o nome dele? É o Roberto dos Cachorros Roberto dos Cachorros Ô Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa Roberto Diga aí, meu cara A Sky, assim, nós fizemos o máximo pra poder chegar aqui até você, né? Você mostrou ali, a casa dele é lá embaixo aqui A caverna do feiticeiro A caverna do feiticeiro é ali embaixo Então assim, não tem canto da gente botar a antena não Mas nós fizemos um sacrifício aqui de colocar a antena no locote E eu achei incrível como é que eles acharam a minha casa Pois é Parabéns, parabéns pra Sky, viu? Parabéns, eu não acreditei que vocês iam conseguir abrir Deixa eu te falar uma coisa Você tem quantos meses que você tá sem Sky? Ah, tem dez meses Dez meses Que eu tô sem atenção nenhuma Mas hoje nós vamos resolver esse problema Então na mão Então hoje eu vou dormir até tarde Vai assistir hoje, com certeza Beleza Valeu, meu É o Roberto dos Cachorros Mas vamos fazer, né? O MacGyver O MacGyver É isso aí Os cachorros tão tudinho ali, ó Tão todos ali Mas vamos nessa, vamos que vamos Eita, galera Agora nós estamos de volta aí, ó Mostrar pra vocês Até que anoiteceu, rapaz O horário um pouco avançado Mas infelizmente a gente Atendeu o cliente lá E dizer assim Somos todos Sky, né, cara? Somos todos Sky Eu particularmente, tá? Agradecer a vocês de coração também Porque às vezes a gente Exagera nas filmagens Mas aqui não Aqui é a pura realidade É a vida do instalador No sítio Dentro do mato Na roça Nas fazendas Entendeu? Então é mais ou menos por aí, cara Eu costumo dizer que o instalador Ele tem que ralar um pouquinho Pra poder ganhar o suor Fazer a coisa valer, né? E assim Agradecer a vocês de coração aí Meus 65 mil inscritos Tá? E dizer a vocês que Sempre eu vou fazer alguns videozinhos aí Mostrando a vocês Sempre tava mostrando Essas instalações aí Esses negócios aí Agora deu uma parada Mas aí eu tô de volta aí no canal E vamos que vamos, cara Eu costumo dizer a vocês Que a gente rala até umas horas Mas assim São 18 horas Não, são 19 horas e 15 minutos Deu um pouco de trabalho lá O cara já tava 10 meses Sem antena Ligava na Sky Comprava o pacote E a galera não queria Vim Porque realmente O local, cara É É muito Como que eu falo, Eric? É muito propício, né? É de dificuldade, né? E agora depois dessas chuvas aí Entendeu? Então é assim São poucas pessoas Que querem passar Num caminho igual a esse aqui Tá? Mas assim Tamo juntos Coloquei a Sky Pra o cara lá O cara muito satisfeito Entendeu? Eu não filmei Porque a casinha dele lá Humilde Entendeu? Então eu não fiz nem questão De pedir pra ele Mas assim Mostrei lá Mostrei a vocês lá fora Lá O cara muito humilde, né? Simples Bacana Simples demais É isso aí Então É mais ou menos por aí Só agradecer a todos vocês aí Se gostar do vídeo Deixe seu comentário Que aí Eu vou dar uma pausa aqui E vou ligar mais na frente Pra vocês verem o grau de dificuldade Que nós estamos enfrentando Pra poder chegar Eu acho que na faixa de uns 40 quilômetros, né? O Eric Uns 40 quilômetros Unindo tudo Com a estrada de asfalto aqui Que nós ficamos bem enrolados aqui De passar Mas é assim mesmo Vamos que vamos Subir aqui Entendeu? E aí ele assustou a gente também Ele mora lá Ele tem muito cachorro Né, Eric? Ele tem uma boada de cachorro lá Roberto dos Cachorros Roberto dos Cachorros O nome dele Ele A semana passada Ele tava dizendo Que perdeu dois cachorros Pra onça, né? A onça devorou os cachorros dele lá Não sei onde foi Dentro d'água Então é mais ou menos por aí Então É, nossa Então é mais ou menos por aí Ele mora num local que Eu acredito que ele já tá Ele tá com esses cachorros aí Porque a onça vai comer Os cachorros vão comer E por último vai ser ele Ah, gente Eu tô brincando Mas é assim É o local lá É muito difícil É dentro da mata mesmo Tá, gente? Dentro da mata Aqui, ó Esse aqui é que é um lugar difícil mesmo A gente subir aqui Passou Passou Agora já foi Nossa Pois é É difícil Agora tem essa outra aqui, né? Tem a subidinha Tem essa subidinha não Subidona Viu? Olha uma coisa aqui Olha uma coisa aqui Mas nós vamos lá Fé em Deus Vamos lá É isso aí Manda um abraço A meu amigo Robério Antenas Meu amigo Marco Antenas Toda a galera Que mexe com Antenas aí Entendeu? Essa é a vida do Antenista aí Tá, gente? O Antenista Ele É luta Mas Confiante mesmo A gente tem que confiar Muito em Deus aí E vida que segue É assim que funciona Eu vou dar uma pausazinha aqui Enfrentar a estrada de chão Mas lá na frente eu já Já mostro mais pra vocês Pronto, galera Mostrando a vocês aqui, ó Mais uma vez Aqui a estrada já deu uma melhorada Mas é muito topete aqui, ó Muito bacana mesmo Pra quem gosta de sítio Gosta de roça aí Esse local aqui É o local ideal Mas é só subidão aí Beleza? Manda um abraço também A toda a galera do Piauí Do Ceará Do Maranhão A galera que sempre faz Faz instalação de antena aí No sítio Tudo que é canto aí Aqui nós já chegamos em cima da serra Já, Eric? Aqui, ó Aqui é o topo da serra Aqui, ó É o topo da serra Beleza, galera Eu vou dar mais um pause aqui Daqui a pouco Quando eu chegar na cidade Deu link pra você Eu já aciono o vídeo Galera Vou mostrar pra vocês aqui Mais um desafio aqui Nós estamos descendo por aqui Pra ver se consegue aqui embaixo Até aqui nós estamos passando Galera Mas o caminho tá péssimo, tá, gente? O caminho aqui A estrada não tá boa, não Nós estamos passando devagarinho por aqui Depois dessa chuvada que deu aí, né? É Tchau, 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 tchau Nossa, o caminhão tá ficando muito mais fechado ainda não. Tá. O que é que tem ali na frente? Olha o porteiro aí. Uma troqueira, uma cerca, alguma coisa aí. Uma cerca aí. Deixa eu te ver lá, deixa eu abrir. É cara, eu acho que é melhor a gente voltar pelo outro lado não. Nossa. Então nós vamos ter que fazer a manobra do carro. É, ali não passa não, a árvore caiu mesmo aí. Uma árvore caída ali, você quer tentar manobrar aqui? Nós vamos manobrar aqui. É. Nessa tranqueira aqui, olha. Deixa eu ver aqui embaixo aqui, peraí. Nossa, que sacrifício, gente, olha. Que sacrifício, gente. Olha, estrada impedida aqui, como é que passa, gente. Vou tentar dar a ré aqui e fazer a manobra aqui, né? As Aravar. Alguém. Onde éлизo? Poder a alquėja? Pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Be vir. Vem, pode vir, pode vir, aê, aê Pode mais, aê Que lugar, hein? Que lugar é ele, hein? Terrível Meu Jesus do céu, e agora pra subir, Senhor? O trajeto pode ser afetado por 20 em Minas Gerais Nossa, Senhor 1.200 metros, ele à esquerda Essa instalação vai ficar na história, tá, Eric? Vai, não? Vai Essa instalação vai ficar na história, Eric Vai pegar o caminho Não é ver, Gabi, lá Pelo menos lá tá ruim, mas a gente sabe o que passa Nós tentamos, né? É Gente, essa trajeta aqui vai Isso aí vai ficar na história mesmo, tá? Tchau 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 O que é isso? Caralho velho, na primeira marcha. Aqui não é rápido. O bicho teve um carro. Pode. Hã? Tô não. Tô. É o carro, o Gol que tô aqui. Tô perdido aqui no calado. Perdido mesmo. Cara, vou tentar um caminho aqui. A estrada ruim pra caralho, né? Você tá doido. Tanto pra ir quanto pra voltar, né? Tá errei. Achando. Com muito custo, não achou o endereço, não. Agora nós estamos voltando aqui, hein? Daqui a pouco nós chegamos. Se a gasolina não acabar, né? É, tem isso também. Se a gasolina não acabar aqui. É, ó. Não demorou. Não demorou. Fala com minha mãe, hein? Eu tava pra agostar. Não demorou. Falou. 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 O cascalho aqui não deixa o carro ir, cara É Porque quanto mais acelera, mais ele pedala mesmo Ele patinha Ele patinha Aí vai, você acelera um bocado Aí eu, graças a Deus Nossa Senhora, cara Perível, não, cara? Quebrar uma caixa de macho dessa aqui, hein? Uma roça É Não é não? Vamos ver o caminho que nos trouxe É, ué Você já pensou se estivesse chovendo, hein? E agora, né? Você me lembra de onde? Por aqui, não foi? Ué Aí eu saio E aí E aí E aí E aí E aí E aí